Agora, para que serve isso na prática? Por que isso é importante? Presta atenção. Existe um assunto nas derivadas que se chama otimização. Fazer o máximo gastando o mínimo. Ter o maior lucro ou o menor desperdício. Todo mundo quer isso. Inclusive, tem uma matéria que só trata disso, que se chama pesquisa operacional. Se você estiver na faculdade, nem todas tem, você vai ver que é uma matéria muito bacana. Ele sempre quer fazer cadeia de Moscov, tem várias técnicas aí para você tentar fazer o máximo gastando o mínimo. Derivadas, tem um capítulo de derivadas que é só disso, que se chama otimização. Então, agora eu vou mostrar para você um exemplo genérico para você entender o que a gente está falando e tamanha a importância disso que a gente está falando. Olha só. Você tem uma empresa. Essa empresa, ela lucra em função da produção. Eixo produção de peças, eixo lucro. Se você não vender nada, não produzir nada, ou seja, produzir zero, você vai ter prejuízo. Vamos colocar em milhares, em idade de milhares aqui. Então, vai ser menos 10 mil. Concorda comigo? Eu tenho funcionário para pagar, eu tenho energia elétrica, água, luz, aluguel, tudo isso, e não produzir nada. Então, o meu lucro vai ser negativo. Ô, Léo, voltando, voltando. Se eu não produzo nada, eu fico no negativo. Eu não tenho lucro, certo? Eu tenho um monte de conta para pagar. Concorda? Eu tenho que produzir. Se eu não produzir, eu fico no negativo. Beleza. Então, vai dar menos 10 mil. Comecei a produzir. Comecei a produzir. Produzi um X de peça, impacto. Eu não tenho lucro. E depois disso, eu começo a lucrar. Então, vamos simular um cenário totalmente hipotético aqui. Totalmente hipotético. Que o gráfico seja esse aqui. Seja esse aqui. aqui é 100 peças, aqui 200 peças, aqui 200 peças, aqui, deixa eu aumentar essa inclinação aqui para ficar mais claro para você. 400 peças, aqui 500 peças, aqui 500 peças. Então, esse é o gráfico, aqui é a produção e aqui é o lucro. Vamos inventar lucros hipotéticos aqui, tá? Para vocês entenderem. 50 mil. 30 mil. 20 mil. Essas letras feias aí, né, professor? Pelo amor de Deus, faz um negócio decente. 50, 30 e 20. Então, vamos lá. O que acontece? O empresário chegou, produziu 150 peças e lucrou 20 mil. Bacana, comecei a ter lucro. Foi lá, produziu 200 peças, lucrou 50 mil. E aí, estava indo, estava indo tudo bem. Até que um dia ele lucrou... Vou pegar aqui. 400 peças. Ele produziu 400 peças e lucrou 30 mil também. E aí, ele começa a pensar. Alguém está me roubando. Não faz o menor sentido. Eu produzi 150, lucrei 20. Produzi 200, lucrei 50. Como eu posso produzir o dobro, que é 400, e lucrar 30? Produzi 200, aqui, 200. Lucrei 50, certo? Esse ponto aqui. Como eu posso produzir 400, que é o dobro, e lucrar 30? Não está fazendo sentido. Aí, ele contrata alguém para fazer uma análise nas coisas dele. Ele fala, não. Está fazendo sentido, sim, doutor. Por quê? Porque é o seguinte, o senhor começou a produzir, quanto mais o senhor produzia, mais o senhor tinha lucro. Aí, o senhor começou a colocar o pessoal para fazer hora extra. E aí, o senhor começou a deixar a máquina sem manutenção. A máquina começou a quebrar e o senhor teve prejuízo. O seu funcionário começou a ficar doente e não vir trabalhar. O seu funcionário processou e ganhou na justiça. E o seu lucro foi diminuindo. Porque tem um limite para você produzir com a mesma capacidade que você tem. Não adianta eu querer pôr um funcionário para trabalhar 24 horas, porque ele não aguenta. Não adianta eu pôr a máquina para rodar 24 horas e não parar ela, para a manutenção, porque ela quebra. Tem um limite, doutor. Se o senhor passar desse limite, o seu lucro vai diminuindo. Tem um ponto aqui que é um ponto de máximo. Esse é o ponto de máximo lucro que o senhor pode ter. E aí ele pergunta, qual ponto é esse? Esse ponto é onde a minha inclinação vai ser igual a zero. Porque olha só, a inclinação da minha função está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Chegou aqui, ela fica igual a zero e depois começa a diminuir. Então quer dizer que se eu tiver essa função, vamos supor que essa função é menos p ao quadrado mais 2p menos 50. E eu descobri a inclinação dela e igualar a zero, porque a inclinação nesse ponto é zero. Eu descubro a quantidade mínima de peças para eu ter o maior lucro possível. E isso todo mundo quer. A derivada serve para isso. Uma das coisas é para isso. Eu quero produzir o mínimo e ganhar o máximo. Eu, você, ele, todo mundo quer isso. Todo mundo. Isso aqui é um cenário hipotético. Existem exemplos claros, aqui eu poderia fazer para você, que ainda eu maria um tempão. Por exemplo, o da lata. Eu posso ter uma lata ocupando um volume desse jeito aqui, ocupando o mesmo volume desse jeito aqui, ocupando o mesmo volume desse jeito aqui. Todas elas ocupando o mesmo volume. Aqui teria que ser bem mais comprida. Só que cada uma delas ia gastar uma quantidade de matéria-prima diferente. Como que eu faço para ter o maior volume gastando menos de material? Isso é um exercício claro que tem, clássico que tem de derivadas. Quero uma lata com volume tanto e a altura tem que ser tantas vezes a largura. Sei lá. Qual tem de ser essas dimensões para que eu tenha o máximo de volume gastando o mínimo de material? Agora, o mundo real não é só isso, né? Se você pegar a lata de leite moço, ela tem uma curva bonita para o cliente pegar, né? Tem outras coisas, design, estética. Mas pensando do ponto de vista só de produção em economia de material, é isso que o cara vai fazer. Ele vai descobrir uma função. Ele vai modelar matematicamente. Descobrir uma função. E depois ele vai derivar para encontrar a inclinação dessa função e igualar a zero. Porque aí ele vai encontrar ou ponto de máximo ou ponto de mínimo. Entenderam? Coloca aí se entendeu ou não. Quero saber se você entendeu.